Vai chegar a providência! Pegue na mão de alguém, boa gentileza, eu tenho que entregar o manto rápido aqui hoje. Chacoalhe a mão dele, diga assim pra ele, se prepare, uma providência tá chegando pra você. Agora diga pra ele, calma, tá chegando a tua hora. Só quem acredita, levante as mãos e adora! Meu Deus! É da dor, eleberou o convidado a Sériga, o Jesus de Nazaré, o negócio tá forte aqui hoje, irmão. Se prepare porque tá chegando o dia, se prepare porque tá chegando a hora, Deus vai te exaltar. Mas enquanto não chega, fica na posição, porque vai chegar a hora! Mas deixa eu continuar. Quando Moisés, nós sabemos muito bem que Davi só precisava de uma pedra pra matar os gigantes, sim ou não? Mas ele tinha um cajado na mão. É tanto que o Filisteu olhou pra Davi e disse assim, tu pensa que eu sou algum cachorro? Pra tu vir com paus e pedra? Ah, o Filisteu é cru, não sabe de nada não. Davi tava dizendo assim ó, haha, você não sabe né? Pra você isso aqui é só um pau, é só um cajadozinho. Mas representa pra o Senhor, autoridade. O Filisteu é aquele crente cru que não acredita em nada. Davi é aquele crente que tem a Bíblia e tá dizendo assim, eu tenho autoridade. Mais um saque de branco passeando. Pega! Obrigado.